Vem trazer rock e roll de primeiríssima pra vocês E sabe o que eles vão fazer? Até por causa do nome deles Eles vão soltar os cachorros em cima de vocês, meu irmão Tá na hora de vocês dançarem, pularem, baterem muita cabeça Com vocês Sem coleira Vem trazer rock e roll de primeiríssima pra vocês A tais da flor Seek and cry Go on, go on I'm human Destination It made me all To fight it all To the precious time We come to the lands of places for the body of us and we're not going to A tais da selvfim I'm human Arte da flor At tais da flor Seek and cry Ho, ho, ho My Worthy Destination It made me all To fight it all To the precious time So now you'll have to stop Now you'll find the way it is Now you're making it down Now you're making Now you'll find the way it is 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 Como com a sozinha aqui do de porco Ai ai Queria agradecer a presença de todos Nós somos a banda sem colheira Ai ai E isso mesmo, moramos aqui No Anpertim Um prazer imenso, tá tocando aqui basicamente Na minha cidade É muita bobeira isso Pessoal que tá curtindo aí Que show Pode dar uma curtidinha na página também Pelo Instagram, pelo Facebook Tá tudo ali atrás, sem colheira Aê, caralho Vem da ronda pra cá Os caras jogam Street Fighter Essa é igualzinha pra mim Vamos com essa aqui Que é basicamente o hino do motocicletico Que coisa é só, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL I'm gonna take my car, I'm gonna waste the city of my time Oh, as a cleaning machine, she's not helping Like a movie clowns, but it's true, what is helping I love it, I'm gonna love it, I'm here Oh, she turned me on, oh, right, oh, time Oh, come on, oh, yes, oh No, are we laughing again? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora sim! Agora sim! Agora sim! Agora sim! Vamos tocar o Metallica? 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 sitzt nuestro Call? maybe day Sunday... Hill? No nep college? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? Can't you see how you wait and run it up? Will you rock again? You and their melodies Your blood is buried in their counters It's a sound of watching them Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 Pessoal, na próxima música eu queria pedir a participação de vocês Para a gente começar assim Agora pode parar que não tem nada a ver com a música Valeu, bloggers, mas falta! Pessoal, 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 blogger! Pessoal, bloggers, mas falta! 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 Pessoal, blogger! Pessoal, blogger, 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 blog Pô, falaram que a gente tá bom pro pinto Essa é igualzinha A gente tá bom pro pinto Pô, falaram que a gente tá bom pro pinto Pô, falaram que a gente tá bom pro pinto Pô, falaram que a gente tá bom pro pinto Pô, falaram que a gente tá bom pro pinto Pô, falaram que a gente tá bom pro pinto Pô, falaram que a gente tá bom pro pinto A gente tá bom pro pinto Pô, falaram que a gente tá bom pro pinto Pô, falaram que a gente tá bom pro pinto Pô, falaram que a gente tá bom pro pinto Pô, falaram que a gente tá bom pro pinto Pô, falaram que a gente tá bom pro pinto Pô, falaram que a gente tá bom pro pinto Pô, falaram que a gente tá bom pro pinto Pô, falaram que a gente tá bom pro pinto Pô, falaram que a gente tá bom pro pinto Pô, falaram que a gente tá bom pro pinto Pô, falaram que a gente tá bom pro pinto Pô, falaram que a gente tá bom pro pinto A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Vem, lagartixa de toca, vem você, vai Lagartixa de toca, é lagartixa de toca Toca de lagartixa, é lagartixa de toca Com o que? Com o que? Com o que? F*** 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 you, Adolchuaça, Telleme F*** you, Adolchuaça, Telleme F*** you, Adolchuaça, Telleme F*** you, I don't do what to tell me! F*** you, I don't do what to tell me! F*** you, I don't do what to tell me! F*** you! What a f***! Valeu, valeu, valeu Amanhã a gente tá no Rock Lee Você não pergunta, Rage Against the Machine Quem quiser cola lá, muito obrigado Vamos tirar a foto, caralho